Gilberto, na moral, você tá num resenheiro terrível. Mãe de cama. Vai lá, tô gravando. Eu tô aqui, mano, observando aqui o cantor e o fotógrafo aí, mas é brincadeira, velho. O cara, ó, aí. Vai produzir o homem aqui, como agora vai. Vai gravar. Ele fica de pé. Vai, Gil, põe aí. Porque o senhor já... Pé direito, ele é assim não, rapaz. Sucesso. Ele riu, bota uma mão aqui. Não, Gil, bota as tuas mãos. Que mudança aqui, outra mão aí. Vai, aí. Glorifica de pé. E o que tá ferrado agora dá certo. Não desista, gente, agora que dá. É o samba. Glorifica de pé. Vai, vai, vai. Porque aquele que jogou sua aparência. Quando te beba, vai ter que deixar. Porque eu sei o meu, Deus. Eu quero te exaltar. Aqui, eu tô falando aqui com o artista Gilberto. Ele vai... Agora vamos gravar. Glorifica de pé. Cadê o telemóvel? E aí, eu já queria levar o telemóvel pra casa. E aí, Gil, vai. Boa, meu irmão. Pera aí que nós vamos... Pera aí. É a dublagem, velho. Vem, vem. 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 Tá parecendo aqueles cachaceiros, hein? Vem. Vem, vem. Vem. Agora o senhor vai dizer. Aqui quem tá aqui é o cantor José Marascimento. Vai falar aí, ó. Aqui quem tá aqui é o cantor José Marascimento. José Marascimento. Cô, velho. Cô, velho. É o Cô. José Marascimento Cô, velho. Olha, olha, olha. Ah, aqui, ó. Eu vou mandar ele no meu lugar, viu? Ô, eu recebi o convite agora pra ir pra Londres cantar. Pra eu não poder ir, viu? Vai me representar lá. Eu vou lá, meu irmão. Vou chegar e vou cantar. Já dá pra ganhar alguma coisa, né? Ele morreu. Ele vai te ver de posse da vitória, glorificando a Deus. Glorifica de pé. Glorifica de pé, porque o senhor já reverteu o processo. E o samba? Você dá uma quebradinha direita, viu? Não, 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 não. Você tá quebrando o maio, né? Corta, 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 corta. Tem até óculos. Não, tem que... Eu divocou, velho. É, ó, o Josemara Cimento, você ajeita aí, velho. Ah, cara, isso aí. Mas o tênis tá falando, o tênis, mano, o tênis furado. E o tênis furado. Esqueci a gente pegar o tênis furado. Cadê, cadê, cadê? O problema, ó o tênis furado. Nós pegamos esse rapaz lá no centro de Lisboa. Ele tava lá na calçada lá. Ele tava lá na calçada lá, velho. Pega, olha como é que já tá todo arrumadinho. Eu tenho que postar essa música aqui, velho. Eu tenho que postar, eu vou te contar, falando a lá fé. Canta, Gil. Deus vai confundir teu inimigo. Deus vai confundir teu inimigo. Põe graça, põe graça, que você morreu. Põe graça, põe graça, que você morreu. Ele vai se ver de pé. Põe graça, põe graça. Glorifica de pé, vai agora. Entravado, entravado, vai. Glorifica de pé. Dupla dinâmica. Tique e tinico. E o que tava errado agora dá certo. Não desista, tente agora que dá. Glorifica de pé. Porque aquele que jogou sua aparência. Quando te ver vai bater continência. Porque teu Deus resolveu te exaltar. Convido o povo a participar e cantar e mandar glorificar de pé. Glorifica de pé. Glorifica de pé. Porque aquele que jogou sua aparência. Quando te ver vai bater continência. Tá bom, não, Gil? Meu Deus resolveu te exaltar. Manda aí, José Marascimento. Manda um abraço. Um beijo para o papo. Peço para o povo. Agora. José Marascimento. Um abraço para todos. Um beijo. Um abraço para todos. Uhul. José Marascimento. Eu sou o cantor José Marascimento. Espero que vocês... Vai lá. Acesse lá. Cantor José Marascimento. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. É verdade. Isso é uma brincadeira. Mas agora começa a ser sério. Agora é um trabalho bonito que tá sendo feito. E espero em Deus que corra tudo da melhor forma. E vocês gostem também desse trabalho. Que vai ser muito importante para todos nós. Deus abençoe. Tá falando que nem jogador de futebol, né? Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe, gente. Glorifica de pé. Porque o Senhor já reverteu o processo. E o que tava errado agora dá certo. Não desista. Tente agora que dá. Glorificando...